Olha, eu não costumo assistir, eu não costumo assistir, não, não costumo assistir. A gente tá nervoso, talvez? Olha, é... Ele acha que ia fazer melhor, ele já quer dar um ingrediente no meio. É uma questão assim de, primeiro, eu não... Quando eu começo a assistir um programa de culinária, por exemplo, de game, eu não vejo muito, aquilo não me soma, eu não sinto que aquilo me ajuda em nada na minha vida. E quando eu vejo um outro programa onde a pessoa tá chamando atenção pra si de culinária, aquilo também não me soma. Então, ficar na frente de uma mídia que não vai me somar, não vai me ajudar, não vai me transformar, não vai me dar prazer, então eu não sinto muita vontade, não. Você nunca foi convidado pra fazer parte de algum júri, assim, de programa de reality? Ou já participou também como convidado? Não, no começo do Masterchef eu tive uma participação, eles me convidaram uma vez como chefe convidado, alguma coisa assim. Sim, é, eu fui. Mas nunca teve vontade de estar à frente de um programa como esse? Olha, eu sou um apresentador, então se alguém me convidar, eu vou pensar. Por que não? Eu não digo não, nunca vou fazer. Eu acho que eu gostaria, não só de um programa de culinária como o Masterchef, como um outro tipo de game. Porque eu tenho na minha cabeça alguns modelos, formatos de culinária que não necessariamente esse que eu gostaria de apresentar, certamente. Contanto que ele somasse na vida das pessoas.